Quero ir, eu estou no carro, fica a um lado por favor, olha fica a um lado, ela não está ficando do outro lado O que eu vou fazer, ela não está ficando do outro lado, ela está ficando aqui, fica a um lado Dá beijo na casa, olha ela está dando beijo, dá beijo na casa por favor Fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo, então hoje eu vou mostrar você pão de queijo Parecendo com o pão de queijo na Índia, então vou mostrar esse, espero que é pão de queijo Se é pão de queijo, me avisa, eu vou tentar comer esse pão de queijo, então primeira vez, você me fala Depois eu levo você no mercado também, mercado de Índia, então minha rotina, que você vai gostar desse vlog Então antes de começar esse vlog, deixa like e inscreve no canal, tá bom? Vamos começar Olha, está vendo? Essa coisa é muito antiga, televisão Cadê meu canal? Liga, indiano summit, vem aqui É muito antigo Falou que indiano não faz trabalho Olha, que vergonha Ele limpando Que vergonha menino Pão de queijo, o que é? É pão de queijo Me mostra pão de queijo É pão de queijo de Índia, parecendo, né? É bolinha Bolinha de, dentro é queijo Então vamos fazer isso, eu vou mostrar pra você Vamos ver como que é fazer pão de queijo Aqui nós estamos preparando Nós vamos deixar essa bolinha dentro do esse Deixa o óleo quente Essa garota, você já viu no vídeo que só sabia comer Hoje ela está fazendo as bolinhas Vamos ver o que ela vai conseguir fazer ou não Ela só sabia comer Você já viu o vídeo de pizza Então quanto ela está comendo Então agora ela está preocupada Olha, é garoto Ele trabalha muito, você viu, né? Tá, vamos ver Olha, olha Ela está perguntando Me que é feito ou não Nossa, ela não sabia como que é Olha, como que ela está deixando Um por um Olha Olha Quem falou, ele só um Por que ele só um? E que que vai Vai curtir o spotting Mas aí, ora Hum Ele ficou bravo Porque o irmão entrou Então ele colocou três bolinhas no dentro Ela estava preparando Mas não sabia como que faz Então Irmão começou a fazer Como que faz Ele sabia como que faz certinho Quando está preparando no esse No dentro Esse estava frio Não está tão quente Então nós vamos fazer Vai colocar no esse Então colocando dentro Nesse cinco minutos O que você acha? Você está fazendo certinho? Vamos ver Vamos começar Dentro eu vou mostrar a você É queijo Parecendo queijo, né? Está vendo? Como que é? Vamos comer Garota, já comeu tudo? É, que que é isso? Olha sua bochecha Como você está ficando gordinha O menino também comeu muito Eu acho Isso também venda na Índia Você pode ver Rua de Índia Como que é Cheguei aqui Para comprar algumas coisas Então vamos lá Nossa, a pessoa está andando Ao lado de mim Estou dirigindo o carro Cuidado Está aqui um pouco escuro Desculpa Mas você pode ver Lojas São 11 e é meu Último dia aqui Nessa rua Porque eu estou voltando Para o Bangalore Mais breve Pode ser que não Houve mais aqui Vamos lá Houve mais aqui O que é isso? Aqui é a rua Você pode ver como a pessoa venda roupas Então, motocicletas geladas também Então pode comprar na rua também Não é muito caro Mas não é muito barato também Mas dá para comprar Para você Tá bom? Olha aqui É doce indiana Então é tudo só é doce Feito com leite Outras coisas Então pão também Tá vendo? Então isso também pode comprar Na loja chassi na India É muito gostoso, muito doce Quanto quilo é? Cadurol O nome é Caduverfi Quanto custa em rupias Tá? Você pode ver Chocolate Então pode pagar também online Você está vendo como que são pequenas lojas na India Atrás de mim você pode ver Usari de India Tá vendo? Aqui também Atrás de mim Gostando? Se eu queria comprar Me manda mensagem no Instagram No Instagram Não Podcast Sua Que custode Sua Seu Firo Sua 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 Na Sua Quero ir, eu estou no carro Fica a um lado, por favor Olha, fica a um lado Ela não está ficando do outro lado O que eu vou fazer? Ela não está ficando do outro lado Ela está ficando aqui Fica a um lado Dá beijo na casa, olha, ela está dando beijo Dá beijo na casa, por favor Agora é bom, tá Então gente, chega aí na casa Agora eu vou dormir Então se você gosta do meu vlog Então deixa like, inscrever no canal também Porque eu vou fazer mais vlog para você Se você gosta, se você não dá comentário Como que eu vou saber Que você está gostando ou não Então por isso, muito importante para mim Quando você vê o vlog Deixa like, inscrever no canal Muito bagunça atrás de mim Não veja isso, dá atenção aqui Tá bom? Então eu vou encontrar você no próximo vlog Tá bom? Beijo, fica com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau.